Salve pessoal, beleza? Passando aqui pra gente poder falar um pouco aí dessa saída repentina do Sérgio Moro, né? Essa delação não premiada. Tava conversando com o parceiro agora e depois fui ler as matérias e fui acompanhar tudo porque eu tava zerando ali uma série, certo? Tava vendo aquele Channel Zero, pra quem não viu, é uma série muito boa aí. E aí de repente, né? Na Prime, esse não passa na Netflix, acho que passa na Prime, beleza? Mas aí que começaram a me avisar, ó, o Sérgio Moro saiu, o Sérgio Moro saiu, eu falei, puta, não acredito, velho. Saiu e aí fui ver, o cara saiu, né? Metendo a boca aí. Como já é do perfil dele, né? Um cara que agiu as escusas, fez muita coisa errada, mexeu muito ali nas coisas pra poder acontecer do jeito que aconteceu, né? Foi um grande responsável pelo golpe que a Dilma sofreu no poder e é um golpe, sim, porque tudo foi orquestrado daquela forma, né? Foi um grande responsável por acelerar o processo aí e muita gente, às vezes, não sabe, não acompanhou isso, não leu o suficiente ou não viu matéria o suficiente, não acabou estudando um pouco o tema pra saber o tanto que ele manipulou ali, que ele agiu, né? Até soltando informações pra Rede Globo, na hora que não tinha que soltar, até prolongando a gravação dos áudios. Muita gente, às vezes, sabe porque assistiu aquela série que passou na Netflix, mas não sabe lendo, não sabe se informando, vendo que ele não aceitou ali os depósitos do aluguel na época do Lula, né? Falando, não, isso aqui não é aluguel, eu não aceito esses comprovantes. Então, teve várias coisas ali que ele acelerou no processo que ele fez, que ele manipulou e a gente já sabe que não era de confiança há muito tempo. Mas, ele tava na bota do Bolsonaro, né, rapa? Ele tava ali pegando aquela blindagem que o Bolsonaro tinha no começo, assim como o Dória fez também, certo? E ele ficou até bastante tempo, se você for pensar que a gente já tem um ano e meio de governo, sei lá, né? Ele ficou até bastante tempo pra tolerar piadinha de mau gosto, tolerar tudo aquilo que o Bolsonaro já fez com ele em público, né? E agora ele diz que saiu por causa das investigações aí que estão chegando perto da família do Bolsonaro, dos filhos, das fake news aí, toda essa questão. Então, ele resolveu sair. Falou, não, vou manter o... Acho que eu... Manter o pouco de integridade que sobrou dele, né? Depois de tudo que ele aprontou pelo poder. E aí, tu saia, seja bem-vindo ao desemprego, some o seu número aos milhares de desempregados que você ajudou a colocar na fila do desemprego, beleza, Sérgio Moro? Então, espero que você, daqui a um mês aí, precise dessa ajuda básica dos 600 reais também, né? Torço pra que você não fique 15 dias esperando essa ajuda, certo? Essa força do governo, né? Essa coisa, esse milagre dos 600 reais, tá bom? Mas espero realmente que não te deem uma carta aí de confiança nos próximos trabalhos que você procurar. Claro que, pela conduta que você tem, você vai esperar aí os dois anos pra se candidatar, né? Eu não duvidaria nada, se já não tá saindo com discurso até pra se candidatar. Mas eu acho que você tem que comprar um jornal amarelinho. O jornal que eu vi, eu li durante muito tempo, muitos trabalhadores leram durante muito tempo. É um jornal amarelinho, assim, que você procura vários trampos, tá ligado? De repente, você acha um trampo que tem a ver com você ali, que é de cagueta, manipulador, 171, salafrário, né? Essas coisas todas aí que, de repente, tem mais o seu perfil, tá bom? Vai tarde, sai desse governo podre, um governo já desestruturado, que agora sim, né? O governo perdeu o carimbo falso de honestidade que tinha. Porque o Sérgio Moro nunca foi honesto com ninguém, né, mano? Nunca agiu na honestidade em nenhum processo. Agora vai agir em honestidade, vai ser carimbo de honestidade. Mano, brasileiro é foda, né, mano? Como a gente faz os ídolos, né? Os caras vestem o cara de Superman, faz imagem gigantesca do cara. Mas aí os bolsominions, os robozinhos aí, o gado, agora vocês têm que se dividir, rapaz. Vocês já eram 20%, joga 10% pro Moro, fica 10% pro Bolsonaro, e aí o negócio vai andando mais. Mas, beleza? Vamos ver aí os próximos capítulos. Mas, pelo menos, durante essa quarentena, a gente tem alegria de ver esse governo dissolvendo dessa forma, né? Como já saiu outros aí atirando, ele também saiu atirando e saiu caguetando. Vai tarde, sai do poder tarde. Espero que quem entrar no lugar seja invisibilizado, assim como quem foi que entrou no lugar do Mandetta também. Inclusive, eu fiz o teste semana passada, perguntei pra cinco amigos meus, né, qual que é o novo ministro da Saúde, e todo mundo, hã? Não, não sei o nome do cara, não, que entrou no lugar do Mandetta, que era justamente o que o senhor Bolsonaro queria, invisibilizar, né? Então, agora o cara vai entrar também lá, vai ser invisibilizado também, pá, 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 e aí vai um a menos pra concorrer na eleição daqui a pouco. Porque, afinal, todos estão pela eleição. Beleza? Vai tarde, senhor Sérgio Moro. Seja bem-vindo à lista de desempregados do Brasil. Espero que permaneça um bom tempo na fila, certo? É nóis, rapaz. Se inscreva aí no canal, põe o seu joinha se você gostou, coloque o seu comentário, porque nem só de notícia ruim vive também, né, esse canal e os outros. Tamo junto.